É a noite da cidade e eu tô aqui sozinho Nem parece que aqui tenho amigos Vivo nesse apartamento Quase sempre tão só Curtindo a solidão de mim Minhas guardas em mim eu não Mas hoje eu quero achar Um lugar diferente Que me faça acreditar É a noite da cidade A boa música Fala Pessoas Interessantes A esperança nunca acaba Nesse lugar eu vou achar E que seja um acaso Quero divertir a beça A luz da cidade e eu Continuo sozinho É a noite da cidade É a noite da cidade A esperança nunca acaba A esperança nunca acaba Nesse lugar eu vou achar Nem que seja um acaso Quero divertir a beça A luz da cidade A luz da cidade e eu Pois eu não estou mais sozinho Não, 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 não Não, não, não and, não, não, é, não.. Aleluia